Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Muita tensão e pouco diálogo. Esse foi o clima da audiência pública que ocorreu na noite desta terça-feira no Gigantim para discutir o projeto de lei que regulariza serviços como o Uber. O projeto enviado pela Prefeitura de Porto Alegre à Câmara Municipal deve ser votado até o final deste ano. Sob forte esquema de segurança, os dois grupos ficaram separados no ginásio. A empresa norte-americana se defende, dizendo que o serviço de transporte individual privado que usa tecnologia virtual para chamada e pagamento de corrida em carros particulares não é ilegal no Brasil. Já foi confirmado pela Justiça Brasileira mais de 30 vezes que a Uber é legal no Brasil, que os serviços da Uber são respaldados pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, o que a gente vê agora são os 11 municípios nos quais a gente atua no Brasil buscando entender como uma regulamentação municipal pode entender esse serviço e pode usar esse serviço a bem da cidade, a bem das pessoas que querem uma opção para se movimentar. Uma lei municipal proíbe que a Uber e outras plataformas semelhantes gerenciem transporte público na cidade. Mas isso não bastou para as empresas continuarem atuando. Durante a audiência pública, por várias vezes, os taxistas que criticam esse tipo de aplicativo como um concorrente desleal viraram as costas. Então, se eles querem legalizar e dar mil, dois mil carros para esses caras que trabalharem, então dê para nós, taxistas, dê uma numeração, um número federal, onde o camarada possa olhar na palma da mão e ver o sorteio de um táxi. A prefeitura enviou um projeto de lei para tentar solucionar o impasse e faz exigências que estão sendo analisadas pela Câmara de Vereadores. O que nós buscamos é regular, regulamentar o serviço. Os impostos, ISS, a legislação municipal obriga o pagamento de ISS, sobre o faturamento da empresa, não do parceiro da empresa. A criação da taxa é exatamente para bancar o custo de fiscalizar, regular, analisar cadastros, enfim, há um custo do poder público que será pago pela empresa por cada veículo credenciado. Então, não é uma taxa feita para os transportadores, mas para as empresas de aplicativo. Em Porto Alegre, quase 4 mil taxistas atendem a população. Já a Uber não informa quantos motoristas trabalham como colaboradores na capital. E mais um reflexo da crise econômica. As vendas de automóveis e comerciais leves tiveram pior desempenho nos últimos 10 anos. A queda no emplacamento de veículos novos no primeiro semestre de 2016 foi superior a 25%. E as projeções do setor indicam que a situação não deve melhorar nos próximos meses. Fluxo intenso nas ruas. Mas não significa que novos carros estejam circulando. O momento político e econômico do país está fazendo o brasileiro manter o seu veículo usado por mais tempo. Entre janeiro e junho deste ano, cerca de 980 mil automóveis foram emplacados. Quase 330 mil a menos do que no mesmo período do ano passado. Nós estamos enfrentando uma crise em geral, o que na verdade reprimiu todos os setores. E principalmente o automóvel sempre é um dos primeiros a sentir quando há uma retração no mercado. E as facilidades de crediário também ficaram mais restritas. Já o mês de junho, na comparação com maio, apresentou estabilidade na comercialização de veículos. E no segmento de carros e comerciais leves, houve até um aumento de 2,6% nas vendas. No entanto, essa discreta recuperação é vista com cautela pelo setor. Acolhemos com muita satisfação quando não há uma piora em relação ao mês anterior sempre. Se ela se mantém, há uma pequena evolução, já é um significado importante na questão da recuperação. O diretor desta concessionária observa que os consumidores estão avaliando bem antes de investir. O consumidor realmente está com muita dificuldade de assumir financiamento, medo de perder os seus empregos. A gente vê alguma dificuldade. A gente vê um quadro de pessoas bastante endividadas, querendo renegociar, querendo reduzir o valor que paga por mês de prestação, mas não abrindo mão do carro. É o caso da Mônica, que pretende comprar um carro novo para a filha Mariana. Hoje, a visita foi apenas para pesquisar. Nós estamos vendo a melhor forma possível, para que nós adquiramos mais um veículo, inclusive para a filha, que está completando 18 anos. Mas nós estamos pesquisando, sim. Estou cautelosa. A estimativa da Fenabrave é de que 2016 termine com queda de 20% nas vendas de automóveis. Em nova fase nas obras de duplicação da Avenida Wenceslau Escobar, Zona Sul de Porto Alegre, EPTC bloqueia a pista no sentido Bairro Centro. O fluxo de veículos foi desviado para a pista contrária, que passa a ter duplo sentido de circulação ao longo do trecho entre as ruas Castro de Menezes e Folha da Tarde. E começou a implantação das ciclovias projetadas na Avenida José de Alencar e na Rua Gonçalves Dias, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. No total, a extensão vai chegar a 1,5 km. A Prefeitura organizou reuniões com a comunidade e afirma ter acatado sugestões. A conclusão dos trabalhos está prevista para o fim de agosto. A iniciativa se insere no plano cicloviário da capital e deve permitir deslocamentos de bicicleta até as regiões central, norte e leste da cidade. Na Grande Porto Alegre, após a chuva na madrugada, quarta-feira de tempo nublado com algumas aberturas de sol. A temperatura cai e, à noite, a sensação térmica pode chegar a 7 graus. Durante o dia, a máxima não ultrapassa os 18. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, mesma condição de tempo. A máxima atinge os 24 graus. No litoral norte, sol alternando com pancadas de chuva. Mínima de 13 e máxima de 22 graus em Tramandaí. E, a partir de hoje, os planos de saúde terão que cobrir, obrigatoriamente, três exames de detecção do vírus Zika. A norma da Agência Nacional de Saúde estabelece que os planos têm que oferecer o PCR, indicado para a detecção do vírus. O IgM, que identifica anticorpos no sangue. E o IgG, para verificar se a pessoa teve contato com o Zika em algum momento da vida. De 200 a 500 reais. É em torno deste valor que alguns laboratórios de Porto Alegre cobram por um exame que detecte o Zika vírus. Mas, desde o início da semana, uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar deixou estes procedimentos mais acessíveis. A partir de agora, os planos de saúde serão obrigados a cobrir três exames de detecção do Zika vírus. Eles poderiam ser feitos por gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo Zika vírus e por recém-nascidos com malformação congênita. Super importante, porque está cada vez aumentando mais, né? É importante. O problema é que é mais uma sobrecarga e, obviamente, isso aí, normalmente, é jogado em cima do cara que paga. Os planos de saúde tiveram 30 dias para se adequar à nova regra. Trabalhadores aposentados e pensionistas fizeram hoje manifestação para entregar ao governo federal uma série de propostas sobre a Previdência. Com o argumento de que era preciso enxugar a máquina pública, ocorreu a fusão do Ministério do Setor com a pasta da Fazenda. A Federação dos Aposentados do Rio Grande do Sul, no entanto, considera que o sistema de seguridade social necessita de uma estrutura própria. O grupo se reuniu em frente ao mercado público e percorreu a Borges de Medeiros até a gerência do INSS. O objetivo foi entregar uma carta com as reivindicações da categoria. O principal pedido é pela volta do Ministério da Previdência Social. Em maio, o presidente interino, Michel Temer, integrou a pasta ao Ministério da Fazenda. Uma seca, qualquer crise, quem sustenta o comércio das cidades do interior é a Previdência. Então, é uma forma de distribuição de renda? É. É uma das melhores formas de distribuição de renda. Porque o dinheiro do aposentado vai direto para as farmácias, para o mercado, para a família. Ele não fica mofando, ele não vai para fora do Brasil. Ele fica aqui dentro. E é isso que nós queremos. Que a Previdência permaneça. Nós queremos recriar a Previdência, retornar para o seu devido lugar. O Ministério da Previdência, ele é importante para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, inclusive. Na Serra Gaúcha, céu encoberto. Grande amplitude térmica ao longo do dia. Máxima de 20 e mínima de 8 graus em Caxias do Sul. Na região norte, o sol aparece entre nuvens. Em Passo Fundo, a máxima não passa dos 21 graus. Na região noroeste, tarde de sol, com diminuição de nuvens. Em Juí, máxima de 19 graus. Veja daqui a pouco o desrespeito. O desrespeito ao Código de Limpeza Urbana gera mais de um milhão de reais em multas em Porto Alegre. E em instantes, o aplicativo orienta a população quanto ao destino correto do lixo. Na fronteira oeste, tempo parcialmente nublado. Em Uruguaiana, os termômetros marcam mínima de 9 e máxima de 15 graus. À noite, a sensação térmica pode ser de 5 graus. Em São Borja, mesma condição de tempo. Máxima de 15 graus. Na cidade de Alegrete, céu encoberto. A máxima também atinge os 15 graus. Estudantes de Campo Bom, no Vale dos Sinos, utilizaram a tecnologia para conscientizar os demais moradores da cidade sobre a importância do lixo. Pois é, eles criaram um aplicativo com informações sobre o descarte e dias em que a coleta seletiva passa pelos bairros, como a gente vai ver agora na reportagem da TV Fevale, que é a nossa parceira lá na região. Uma cidade como Campo Bom, com cerca de 60 mil habitantes, produz 40 toneladas de lixo por dia. O município realiza a coleta seletiva em todos os bairros. Aí você pensa, que coisa boa! A população separa o lixo seco do orgânico, coloca o resíduo na lixeira e contribui para a sociedade e para o meio ambiente. Mas não é bem assim que acontece. Essa turma fez uma pesquisa que apontou que 73% dos habitantes de Campo Bom separavam o lixo. Até aí, tudo bem, o índice é ótimo. Porém, a realidade lá na usina de reciclagem é outra. Apenas 12% do resíduo que chega vem separado de maneira correta. E esse descarte errado contamina o que é reciclável. Você acaba tendo um produto com menos valor de mercado. Pelo custo hoje, para fazer o beneficiamento dele, lavar e voltar para o mercado de novo. Então a importância da coleta seletiva é isso. Além de ele agregar valor no material, ele reduz muito o custo para beneficiar uma nova matéria. E foi aí que essa galera se perguntou, mas como conscientizar a população? O panfleto vai produzir mais lixo ainda. E aí ele disse, ah, mas então vamos usar tecnologia, uma maneira que não produz o lixo. Então a gente vai estar contribuindo já de uma outra maneira. E também a pessoa tem na mão, porque todo mundo hoje em dia tem um celular. As crianças têm, as famílias têm. O acesso à internet aqui em Campo Bom, as pessoas também têm isso facilitado pelo município. O aplicativo Curta Coleta Seletiva foi construído em quatro meses. A turma toda se envolveu. Mas foram esses dois meninos que fizeram a criação e o layout do app. Para mim foi bastante divertido, porque eu gosto dessa parte tecnológica. E eu acho gratificante poder ter ajudado a cidade com um aplicativo que é para o meio ambiente. E o que tem nesse aplicativo, o pessoal que está nos assistindo? O que eles encontram dentro desse aplicativo? Eles encontram os dias que o lixo passa nos bairros aqui de Campo Bom. Além das datas de coleta, os usuários do aplicativo encontram informações sobre o descarte correto de lixo seco, orgânico, pilhas, baterias e óleo de cozinha. E a população tem abraçado a ideia e elogiado o trabalho dos estudantes. É só ficar de olho no aplicativo para não perder os dias da coleta. Eu conheci através de uma aluna que me indicou o aplicativo, baixei e eu achei muito importante até o comentário que eu fiz com ela, que a gente fica orgulhoso de saber que na geração deles a preocupação de estarem passando essa informação para mais pessoas. Em dois anos, mais de um milhão de reais em multas. Esse é o resultado do desrespeito ao Código de Limpeza Urbana em Porto Alegre. No período, os técnicos do DMLU realizaram quase 12 mil abordagens a pessoas flagradas cometendo algum tipo de irregularidade. Um problema que está longe do fim. Difícil saber se a sacolinha de lixo na calçada é negligência de morador ou se a prefeitura que ainda não recolheu. Agora, colocar esses coletores normais para a gente botar o lixo a hora que quiser, mas o povo não adianta. Coloca um plástico lá dentro, coloca uma caixa de papelão, e aí os caras vão lá, abrem, botam tudo no chão de novo. Quer dizer, é um problema insolúvel. Eu acho que temos que educar o povo mesmo. Esses contêineres tinham que ficar mais nas esquinas e em cima da calçada, que já está meio longe das residências. Jogar lixo na rua é passível de multa. Descartar o lixo em horário diferente do previsto para cada bairro também. Utilizar os contêineres para lixo orgânico de forma incorreta é outra irregularidade. O que para muitas pessoas pode ser apenas falta de atenção às regras, para a prefeitura é um transtorno. O descarte indevido de resíduos gera custos que vão além do aspecto financeiro. À medida que tu faz um descarte regular, tu está impactando o meio ambiente e ainda impactando os serviços públicos da cidade, porque inclusive a drenagem urbana, quando existem grandes chuvaradas, é impactada, porque as bocas de lobo são repletas de lixo mal descartado, inclusive as casas de bomba, muitas vezes durante as grandes enchentes, elas têm que ser paralisadas, sua operação, para que a limpeza seja feita. Em pouco mais de dois anos, a prefeitura de Porto Alegre recebeu mais de 13 mil denúncias de descarte irregular de lixo somente pelo telefone 156. Foram emitidas mais de 3 mil notificações e 1.500 autos de infração. A multa para as infrações varia de R$ 328,50 a R$ 5.256. O não pagamento leva o infrator a ser inscrito na dívida ativa do município. Informações sobre horários de coleta e normas para o descarte de lixo podem ser encontradas no site do DMLU na internet. Denúncias e reclamações podem ser feitas pelo telefone 156 ao custo de uma ligação local. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Federação do Comércio de Bens e de Serviços apontou que as famílias gaúchas estão menos endividadas. O índice fechou em 61,2% em junho, o segundo mês consecutivo de queda. Pela primeira vez, desde o fim de 2015, houve redução no endividamento e na inadimplência. O cartão de crédito ainda é o principal meio de dívida dos gaúchos, apontado por 79,3% dos entrevistados. Até amanhã, os eleitores gaúchos poderão participar da Consulta Popular 2016-2017. Por votação, a comunidade pode escolher as demandas prioritárias voltadas ao desenvolvimento da sua região. Serão R$ 50 milhões em recursos destinados aos projetos escolhidos e os resultados serão divulgados já na próxima semana. A votação agora é toda digital. É possível votar pela internet, no site consultapopular.rs.gov.br ou por mensagem de texto. Na Santa Casa, voluntários auxiliam quem quer votar. O casal de agricultores de Lindolfo Collor fez questão de participar. Isso é uma coisa boa, uma coisa ótima, porque tem que ser, porque senão não tem de volta, não tem retorno. Nós fizemos no nosso município já várias vezes. Agora hoje não deu para votar lá no município, por causa que a gente tinha de vir para cá para fazer uma consulta. Mas aí votou aqui. Votei aqui. O orçamento da consulta popular para este ano é de R$ 50 milhões. Vão ser escolhidos 24 projetos, em uma lista enviada pelos COREDES, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul. Na votação aparecem 10 projetos. O eleitor escolhe um. No ano passado foram destinados R$ 60 milhões para a consulta. Mas até agora, só R$ 25 milhões foram investidos. Preciso que as prefeituras, as entidades beneficiadas da consulta popular entreguem os projetos na data acertada, entreguem a documentação, não estejam no CADIN e possam tramitar o processo e aí sim, no trânsito normal do ano, do exercício, receber os recursos da consulta popular. A votação segue até quinta-feira. Também é possível votar por mensagem de texto do celular para o número 28908. É preciso escrever RS Voto, colocar uma hashtag, depois o número do título de eleitor, outra hashtag e a opção escolhida. Nas últimas semanas, os consumidores perceberam que o leite, um dos produtos mais procurados do mercado, ficou mais caro. Ao mesmo tempo, mais uma fase da operação leite compensado foi desencadeada. Isso mostra que, mesmo com os produtos mais caros, ele ainda não está livre de adulteração. Assim fica a pergunta, quem é que garante a qualidade do leite que nós consumimos? Produto essencial na alimentação de crianças e idosos, o leite anda com o preço nas alturas. Um absurdo, um absurdo. Eu fiquei horrorizada. Quem sempre compra o meu gênero, se eu for comprar, eu digo, eu não acredito nesse preço. O triste do leite, que o leite está subindo todos os dias. Eu vim aqui a 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos, e a coisa está horrível. Pelo levantamento do Conselho Estadual do Leite, o preço do produto aumentou 32% nos primeiros seis meses desse ano. Somente no mês de junho, o leite aumentou 8,7%. Isso lá no campo. O que significa que, quando o produto chega aqui na prateleira do supermercado, o preço está ainda mais caro. No ano passado, o produto custava pouco mais de um real o litro. Agora, nesse supermercado, por exemplo, o leite mais barato custa R$ 3,89. E o mais caro, R$ 6,69. A entre safra e o aumento dos insumos são os principais responsáveis pela subida dos preços do produto. Esses fatores também contribuem para a redução da qualidade do leite e estimulam as fraudes. Segundo o coordenador da Câmara Setorial do Leite, da Secretaria da Agricultura, a lei que foi regulamentada no início desse mês vai coibir as fraudes. A grande jogada dessa lei, o grande instrumento que a gente vai ter é a fiscalização sobre o transporte de leite no estado do Rio Grande do Sul. Essa legislação é pioneira. Hoje a gente não tem isso no Brasil. O fiscal vai poder abordar o caminhão de trânsito e esse caminhão vai ser verificado se ele está conforme ou não. O caminhoneiro tem que ser cadastrado na Secretaria da Agricultura. É importante que frise isso para a sociedade. Todo transportador de leite vai ter um cadastro. E esse cadastro tem que ser vinculado à indústria. Para qual indústria ele transporta leite? E ele jamais vai poder comercializar leite, algo que vem acontecendo muito forte no estado. A lei do leite teve a contribuição do Ministério Público Estadual. Ontem, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deflagrou a 11ª fase da Operação Leite Compensado e Queijo Compensado. Seis pessoas foram presas por adulteração. Desde maio de 2013, já foram presas 66 pessoas. Desde o início da operação, várias marcas de leite e queijos foram retiradas do mercado. Na matéria de segurança alimentar, e nós estamos atuando muito fortemente em todas as áreas, não só no leite, o pessoal viu no litoral, o trabalho que a gente fez em restaurantes, bares. O nível, digamos assim, de descaso e o nível de criminalidade, algumas coisas são negligência, outras são crime, é muito grande. Então a população tem que tentar se proteger. De que forma? A informação. A informação é muito importante. Para quem tem dúvidas, os nomes das empresas estão listados no site do PROCON do Rio Grande do Sul. A página também oferece informações e orientações aos consumidores. Região central do estado com predomínio de tempo encoberto. Em Santa Cruz do Sul, dia fechado com algumas aberturas de sol. Máxima de 23 graus. Em Santa Maria, sol alternando com pancadas de chuva rápidas e isoladas. As máximas alcançam os 18 graus. A previsão é a mesma para a Cachoeira do Sul. Mínima de 11 e máxima de 19 graus. Veja a seguir. Em ação com caráter pedagógico, escolas de Novo Hamburgo realizam o revezamento da tocha olímpica simbólica. Região da campanha com predomínio de tempo encoberto. Máxima em Bagé, na casa dos 15 graus à tarde. Em Pelotas, muita nebulosidade e céu cinzento o dia todo. Máxima de 19 graus. Mesma condição de tempo em Rio Grande, no litoral sul. Mínima de 11 e máxima de 18 graus. Hoje, quarto dia de revezamento por cidades gaúchas, a tocha olímpica passa por mais cinco cidades do sul do estado. Caça-Papa do Sul foi uma delas, onde o revezamento ocorreu hoje pela manhã. A tocha foi conduzida pelas principais ruas da cidade. No final da tarde de ontem, o símbolo olímpico passou por Santa Maria, local chamado de Cidade de Celebração, onde ocorreu uma festa marcando os 30 dias para o início dos jogos. O atleta Gilvan Ribeiro, que vai representar a canoagem brasileira nas Olimpíadas, foi um dos 52 condutores da tocha. E em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a comunidade já está no clima dos Jogos Olímpicos. O revezamento oficial da tocha, símbolo máximo da competição, passa na cidade na sexta-feira. Mas alunos de escolas de três bairros da cidade participaram de um revezamento simbólico. A ação, com caráter pedagógico, envolveu a comunidade no espírito olímpico, como nos mostra a reportagem da TV FEVAR. Além de integrar as escolas e promover a prática do esporte, esta foi a oportunidade dos estudantes viverem a emoção de carregar a chama olímpica. Em diversos pontos, a população também parou para acompanhar o percurso dos alunos. Todo o trajeto foi acompanhado por viaturas da Guarda Municipal e da Brigada Militar. A finalidade maior, enquanto ação pedagógica, é que os alunos reconheçam essas manifestações da cultura corporal, que são presentes neste evento olímpico, e que eles possam vivenciar isso na prática. Foi na reunião da tocha oficial na prefeitura, quando surgiu essa ideia e foi mostrado o circuito da tocha, que seria só no centro da cidade, a gente quis integrá-la, integrar essa parte da cidade ao que ia acontecer no centro. Então, essa ideia surgiu lá e logo os professores todos de educação física abraçaram a ideia. O revezamento da tocha entre as escolas reuniu cerca de 40 alunos, além de mobilizar professores e funcionários das escolas participantes. Nós tínhamos oito escolas e uma média de 40 alunos envolvidos, né? Mas, assim, a escola toda acaba se envolvendo. Os estudantes foram recepcionados no Centro Municipal de Cultura com apresentação de flauta dos alunos da Escola de Arte da cidade. No final, o cansaço dos maratonistas foi substituído pela emoção de carregar o principal símbolo das Olimpíadas. Foi ótimo, foi uma experiência incrível, assim, como eu disse antes, nunca sei quando eu vou participar de novo, não sei quando eu vou participar de novo. Foi muito legal aqui, pá, é muito cansativo, mas foi bem legal. E uma última informação. Terminou agora há pouco uma reunião entre o governo e o CEPER Sindicato, com o encaminhamento de um possível acordo para por fim a greve do Magistério Estadual. Foi proposto o pagamento dos dias parados e o abono do ponto. O documento, com a proposta detalhada, deve ser encaminhado ainda hoje e avaliado amanhã em assembleia da categoria. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o plano de jogo. Mais informações no 2ª edição, às 7 da noite. E a gente termina o Canal Aberto de hoje com o Toquinho, que completa 70 anos de idade. Natural de São Paulo, Toquinho fez uma longa parceria com o poeta Vinícius de Moraes. Se apresentou junto a grandes compositores e instrumentistas, como o Chico Buarque, o Tom Jobim, o Oscar Castro Neves e Baden Powell. E é com ele que encerramos o Canal Aberto de hoje. Boa tarde. Boa tarde. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos temgua da chuva Se um pinhinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo